O que é o meu relato? Já aviso que é um relato forte, juro por tudo que é de mais sagrado que é real, eu não bebo, não fumo, não uso drogas ilícitas, recreativas ou remédios que afetem a mente, me chamo Natália, nome fictício, me chamo Natália, tenho atualmente 34 anos, esse relato foi escrito no dia 1º de dezembro de 2017, e há 10 anos atrás eu conheci aquele que seria o meu grande amor em uma sala de bate-papo da internet, Para ser mais exata, foi em uma sala de bate-papo do UOL, da minha cidade, estava muito entediada naquele fim de tarde e resolvi entrar em uma dessas salas para jogar conversa fora, Conversa vai, conversa vem, e um rapaz com uma escrita rica, me chamou a atenção, seu nick era psicobass, seu nick era psicobass, psicobass, O que depois descobrisse tratar da junção de suas atividades favoritas, psicologia e tocar baixo, seu nome era Caio, nome fictício também, seu nome era Caio, foi identificação à primeira vista, Gostávamos das mesmas coisas, tínhamos os mesmos valores familiares e tudo aquilo que os casais precisam para terem compatibilidade, mas não namoramos, isso mesmo, nós sequer marcamos um encontro, Passamos anos, apenas nos falando pelo MSN por telefone, morávamos na mesma cidade minúscula, o louco, e ainda assim ficamos só na conversa, Os anos foram passando e eu tive vários namoricos, voltei para a faculdade, tive alguns empregos, ou seja, a vida seguiu, Mas um dia eu decidi que já era hora de nos conhecermos pessoalmente, marcamos de nos encontrar em uma lanchonete que ficava bem próxima ao prédio em que eu morava, e lá ocorreu o nosso primeiro encontro, Conversamos como se fôssemos amigos de infância, e algo em nós nasceu, como sempre fui muito ruim em perceber meus sentimentos, Acabei crendo que se tratava apenas de uma forte amizade, e o tempo passou, conheci um rapaz na faculdade e começamos a namorar, com um ano de namoro nos tornamos noivos, E com quatro anos de noivado nos casamos, convidei o Caio para o casamento, mas ele não apareceu, se afastou de mim por uns meses, E depois voltou a minha vida como se nunca tivesse ido embora, todo mundo sabia da nossa amizade, e todos o conheciam como o melhor amigo da Natália, Minha família o adorava, ele era muito bem vindo na minha casa, mas fazia muito mistério sobre a casa dele, Um dia descobri a razão, ele tinha vergonha por ser muito pobre, ele achava que eu nunca lhe daria uma chance, Por ter nascido de uma família de posses, e ele em uma família humilde, Pois bem, em junho de 2016, com apenas três anos de casamento, meu marido e eu decidimos nos divorciar, Diferenças irreconciliáveis, Em julho eu saí do apartamento em que morávamos, e fui morar com minha mãe, No mesmo mês dei entrada nos papéis do divórcio, e no início de agosto tudo já estava feito, Foram meses difíceis, Tive um início de depressão, e o Caio me levava a terapia, A igreja, ele era um moço evangélico, Cresceu na igreja, e tocava violão e baixo nos cultos, E a passeios na orla, Ele foi o meu porto seguro mais uma vez, No fim de agosto ele me pediu em namoro, e eu aceitei, Foi muito estranho tê-lo como namorado, afinal ele era o meu melhor amigo até então, Mas Caio era um moço de paciência e cuidado, Me tratava como uma princesa, me animava, mimava, e me fazia dar muitas gargalhadas, Ele tinha um emprego um tanto perigoso, era policial militar, Trabalhava 24 horas e folgava 48 horas, Ficava comigo sempre que podia, Vivia me dizendo que valeu a pena ter orado 10 anos por mim, E sempre que ele dizia isso, enchia o meu coração de amor, E os meus olhos de lágrimas, Passamos o Natal juntos, Mas antes do ano novo, a minha depressão voltou, Eu pedi a ele um tempo, e ele, muito respeitador, me deu esse tempo, Em janeiro conversamos muito, e ele me acompanhou a minha igreja, sou católica, Esperou que me confessasse, e me deixou em casa, Porém, antes de me deixar sair do carro, Disse que ele precisava se afastar de mim um pouco, Pois o amor que ele sentia era muito grande, E que me ver sem estar efetivamente comigo, o fazia sofrer, Falou que quando estivesse em equilíbrio com esse sentimento, iria me ligar, Infelizmente, o destino nunca deixou essa ligação acontecer, No dia 21 de janeiro de 2016, Caio dirigia a viatura e estava em perseguição, Quando de repente, um civil se colocou na frente do veículo, Fazendo com que ele desviasse bruscamente, Causando capotamentos seguidos, Ele estava em alta velocidade e sem cinto de segurança, Caio foi resgatado com vida, Ficou em coma induzido por dias, Eu rezava como louca, Ajoelhava por horas e pedia a Deus que não o levasse, Prometia a Deus que nos casaríamos assim que ele abrisse os olhos, E que o queria de qualquer jeito, Saudável ou com sequelas, Fazia plantão na porta do hospital, Mas por se tratar de um hospital público, Só liberaram a entrada de duas pessoas por dia na UTI, Sempre havia pessoas da família, O irmão dele, o melhor amigo, Nunca chegava a minha vez, E aquilo me angustiava demais, Eu rezava o rosário, Fazia promessas, Ia às igrejas pedir missas na intenção de sua melhora, Mas o pior aconteceu, No dia 7 de fevereiro, Tudo desmoronou, O ar me faltava, O estômago embrulhava, Me culpei por tudo, E também fui acusada, Pelo melhor amigo dele, De ter causado tal acidente, Ele, o tal melhor amigo, Alegava que ele foi desatento no trânsito, Por estar pensando em nosso término, E é claro, Eu me martirizei por isso, No cemitério eu não sentia as minhas pernas, Que sensação horrível, Via rostos conhecidos, E os mesmos se desfiguravam diante de mim, Por conta das lágrimas em meus olhos, Chorei copiosamente, Até desfalecer, Passaram-se então, Três dias, Após o desencarne de Caio, Era cedo, Uma sete e meia da manhã, Eu levantei e fui até o banheiro tomar uma ducha, A noite tinha sido péssima, Eu passava as noites com crises de pânico, E chorava sem parar, Minha mãe acordava e ficava comigo, E quando finalmente adormecia, Eu tinha pesadelos horríveis, Após um banho demorado, Saí do banheiro e adentrei a suíte, Me sentei na cama, Ainda de toalha, E dei um grande suspiro lamorioso, Nesse instante, Me sinto impelida a olhar para a porta do quarto, Que estava aberta, E entrando por ela, Estava o Caio, Ele estava sorrindo, Com sua camisa regata horrorosa, Toda manchada, Que eu detestava, Uma bermuda, E suas inseparáveis havaianas, Mas havia alguns detalhes, Ele estava com uma grande cicatriz, Do lado direito da cabeça, E segurava uma sonda urinária, Um cheiro de hospital, Remédios, Invadiu o quarto, E se misturava com o cheiro do perfume dele, E aquele cheiro natural, Que cada um carrega, Era ele, Eu não tive medo, Levantei os olhos, Examinei cada detalhe do seu corpo, E disse, Como diabos você está aqui, Com toda essa parafernália de hospital, Você está louco? E ele respondeu, Eu enchi tanto o saco das enfermeiras, Para te ver, Que elas acabaram me libertando, Antes de me dar em alta, E riu, E ela disse, Meu anjo, Era assim que nos tratávamos, Eu sei que você não deveria, Não devia estar aqui, Eu li toda a parafernália espírita, Da biblioteca do meu avô, E nada lá informava, Sobre essa possibilidade, Eu sou tão chata, Ela diz aqui, Eu sou tão chata, Que ao invés de correr para abraçá-lo, Fui questionar possibilidades paranormais, E ele disse, Se para você é difícil explicar, Imagina para mim que sou crente, E, E falou isso entre risos, Sempre fazendo piada com tudo, E ela disse, Você está sentindo dor? E ele respondeu, Nenhuma, Ela disse, Você está sangrando, Afirmei olhando para uma daquelas mangueirinhas, Onde se conecta o soro no braço, E sim, Era sangue, Não era assustador, E pingou um pouco no chão, Deixa esse braço levantado menino, Vá tomar um banho, Eu até agora, Não sei porque pedi, Que um espírito fosse tomar banho, E o pior é que o coitado foi, Ele se despiu na minha frente, E de ver, E eu, E pude ver as cicatrizes, Ele dobrou as peças de roupa, E as colocou na minha cama, Foi até o banheiro, Deixou a porta aberta, Ligou o chuveiro, Se banhou, E saiu enrolado em uma de minhas toalhas, Ele sentou na minha cama, E ela disse, Meu anjo, Posso olhar de perto o seu machucado? Os médicos retiraram uma parte do osso do crânio, Em uma cirurgia, Para liberar espaço para o cérebro inchar, O osso removido foi mantido vivo, Em uma cavidade da parede abdominal, E por essa razão, Havia dois cortes nele, Um na cabeça e outro na barriga, E ele respondeu, Pode sim, E ela disse, Se eu apertar vai doer? E ele respondeu, Bicho, Eu não estou sentindo dor, Mas não vamos abusar, né? Ele disse com ar de brincadeira, E me mostrou todas as cicatrizes, Eu perguntei pelo pai dele, Já falecido, E ele respondeu que o pai dele estava em outro local, E ele estava num hospital, Enquanto conversávamos, Ficamos abraçados em minha cama, Meio deitados, Meio sentados, Ele disse inúmeras vezes que me amava, Que amor não morre, Eu perguntei se ele poderia ficar aqui para sempre, E ele respondeu com pesar, Dizendo que se fizesse isso, Eu ficaria doente e fraca, Eu respondi rindo, Que poderia comer por nós dois, Era como se esse encontro, Pós morte, Fosse a coisa mais natural do mundo, Ele disse que precisávamos ter vivido um amor, Um namoro, Mesmo que breve, E que valeu a pena, Orar dez anos por mim, Isso me fez chorar de emoção, Entre uma conversa e outra, Eu comentei uma coisa boba, Eu disse, Meu anjo, Me lembre de ligar para o mercado, E pedir água, E ele disse, Ligue, Pois quando chegar, Eu ponho no lugar para você, E ela disse, Caio, Como diabos, Você vai pegar um garrafão de vinte litros, Se você é um fantasma, E aí ele disse, Você sabe disso, O entregador não, E riu, Como se fosse a coisa mais banal do mundo, Obviamente, Não liguei para ninguém, Não queria perder tempo, Eu examinava o Caio, De cima a baixo, Procurando algum sinal fantasmagórico, Mas era só ele, Era como se ele, Tivesse se recuperado, E recebido alta, Mesmo com aquela marca estranha, Na cabeça, Como se o osso do crânio, Ainda não estivesse sido recolocado, Em seu devido lugar, Passou inúmeras coisas, Na minha cabeça, Perguntei todo tipo de absurdos, Que vocês possam imaginar, E por fim, Perguntei se podia beijá-lo, Sabe o que ele me disse? É por sua conta e risco, Estou há muito tempo, Sem escovar os dentes, E sorriu, Eu o beijei, E foi quase normal, Seu corpo tinha consistência, O beijo era dele, O cheiro era dele, Mas faltava algo, Não era matéria em si, Era outra coisa, Entende? Percebi que ele também ficou um tanto curioso, Mas apenas sorrimos, E nos abraçamos mais, Eu, que não podia deixar passar a piada, Ainda falei, Sexo nem pensar, né? Ele deu uma gargalhada e disse, Não vamos abusar da sorte, Chegou a hora da despedida, Eu implorei para que ele ficasse, Ele disse que não podia, Pedir para ir com ele, Ele disse que eu não poderia, Levantou-se, Começou a se vestir, Estava enrolado na toalha de banho, Até então, E eu fui perdendo as forças, Daí percebi, Que a energia usada, Para que ele se materializasse, Vinha de mim, Não consegui me mover direito, Fiquei letárgica, Relaxada, Com sono, E ele foi ficando menos material, E enquanto se vestia, Falava de amor, De paciência, De vida, E de promessa, Pedi, Com a voz embargada, Para ele preparar nosso casamento, Lá no céu, E ele disse, Eu prometo que será o casamento, Mais lindo do mundo, Por fim disse, Vou orar por você, Para sempre, E se foi, Meu grande amor, Driblou a morte, Para me dizer, O último, Eu te amo, Sei que ele só conseguiu isso, Com permissão divina, Por essa razão, Eu sou eternamente grata a Deus, Por esse presente, Tudo que foi relatado aqui, Foi real, O amor é eterno, Fica a critério de vocês, Acreditarem ou não, Desde já, Agradeço pelo espaço, E é isso aí, Ela falou aqui, Aconteceram outras coisas comigo, Mas nada se compara a esse encontro, Gente, Vocês repararam, Que ela não falou aqui, Que ela sonhou com ele, Tudo isso foi acordada, Ela estava lá, Tomou um banho, E de repente, Ela olhou, E ele estava lá, Tipo ghost, Sabe, O filme ghost, Do outro lado da vida, É isso, Ele veio, Se abraçaram, Se beijaram, Conversaram de boa, Por alguns bons minutos, Ainda ali, Meu Deus, Como, Isso, Né, Como todo mundo, Gostaria de ter um, Um último, Adeus desse, Um, Um até logo, Na verdade, Né, Mas é um, I see you on the other side, Né, Canequito, É, Meu, Que legal, Que legal, Não foi um sonho, Foi um, Foi um encontro de verdade, Alguém aí, Já passou por isso, Já teve um encontro, Assim, Com alguém, Que, E não fazia tempo, Que ele tinha ido, Ela estava muito mal, Por conta, Né, Que ele foi, E tal, Ela estava mal, Por, Achando que a culpa, Era dela, Né, E tal, E meio que ele veio, Pra, Deixar ela de boa, Relaxada, E seguir em frente, E, É, Nossa, É muito louco, E isso, Porque ele era evangélico, Em, E não, Não se acredita, Nessas coisas, Né, E isso, Por isso que ele falou, Se tá, Se tá esquisito, Pra você, Imagina pra mim, Que sou crente, Ai, Ai, Ele, Ah, Outra coisa legal, Que ele falou, Ele falou, De hospital, Né, Que ele tá num hospital, E o pai dele, Tá em outro lugar, Então, Tem vários níveis, Lembra no filme, No filme, No livro, Né, Nosso Lar, Que mostra, O André Luiz, Que ele vai, Ele fica lá, Um tempo, Num hospital, Sendo tratado, Ou ele veio até, Com soro, Com sonda, Tipo, Tem um hospital, No, Você termina, De cuidar, Da alma, Mas com soro, Com sonda, Ele tá num hospital, No outro mundo, Porque não é mais o corpo físico, Então não precisaria mais de uma sonda, Mas por que que tem isso? Enfim, Muito legal, Se tem uma experiência parecida, Manda pra gente, Me conta aí, E aí,